Pioneiro na informação Grande a Fieri Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a Fieri Rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92 O programa desta quarta-feira, dia 5 de abril, entra no ar depois do Serginho Sarati com esses destaques IBGE começará este ano o Censo Agropecuário 600 vagas somente em Mato Grosso do Sul MPF tenta barrar venda e quer conclusão da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas Demora marca a implantação da CEASA em Dourados Central do Ligue 180 oferece apoio para a mulher do campo Fim da isenção do ICMS na carne em São Paulo pode favorecer Mato Grosso do Sul E as exportações de soja bateram recorde para março Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio a colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú, 3451-5400 Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400 E na Viraí, na Rua Brasil, 1110 Fone 3461-2096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A meteorologia prevê dia de sol com muitas nuvens durante todo o período na região de Dourados Resultado de uma frente fria vinda do sul do país Esses períodos de tempo nublado devem provocar chuva a qualquer hora Temperatura máxima de 30 graus Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais Fósforo, potássio, zinco e magnésio É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta Indispensável na sua vida Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi Um produto puro sem conservantes produzido em Dourados O leite Cambi é saúde em sua mesa Fone 3424-1213 Ouça agora as cotações agropecuárias As cotações fecharam ontem com esses valores na região de Dourados O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou à vista R$ 128,00 pela rouba do boi gordo Mesmo preço do JBS Freeboy de Ponta Porã com 30 dias para o pagamento A rouba da vaca gorda a R$ 118,00 no Brasil Global à vista e também no JBS Freeboy a prazo No disponível em Dourados, preços estáveis ou com tendência de queda também Saca de milho a R$ 22,00 e a de soja a R$ 53,00 informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,10 para a venda Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas Revendedora John Deere para Dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado As exportações de soja do Brasil em março atingiram 9 milhões e 700 mil toneladas Maior volume para esse mês na história do país Superando as 8 milhões e 900 mil De março de 2016 Informou a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais No acumulado dos três primeiros meses do ano O volume embarcado de soja atingiu 17 milhões e 270 mil toneladas Alta de quase 30% diante do mesmo período do ano passado E abrindo caminho para um volume recorde estimado De 60 milhões de toneladas do fechamento das exportações de 2017 Policiais Militares Ambientais de Dourados Realizavam fiscalização nas propriedades rurais No município de Ponta Porã Na região da Cabeceira do Apa Nessa segunda-feira Quando autuaram o proprietário rural por desmatamento ilegal O fazendeiro derrubou um hectare Medido em GPS de vegetação nativa Para o plantio de pastagem sem autorização ambiental A vegetação derrubada estava junto com as leiras O dono da fazenda de 58 anos Residente no local foi multado em R$ 1.000 No último sábado, na mesma região da Cabeceira do Apa A PMA multou outro fazendeiro em R$ 8.000 Pelo mesmo motivo O Ministério Público Federal tenta barrar na justiça A venda da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras Entre as Lagoas As obras no local estão com 80% concluídas E receberam R$ 3 bilhões de investimentos Mas a companhia já afirmou que não tem interesse em retomá-la E anunciou sua venda A promessa era de que o empreendimento produzisse 1 milhão e 200 mil toneladas de ureia Produzidas a partir do gás natural boliviano Reduzindo assim a dependência nacional pelo produto importado E que geraria também 7 mil empregos Três Lagoas foi escolhida para sediar a construção Pela localização privilegiada Pois o gasoduto vindo da Bolívia passa por lá Visto que o insumo poderia atender as principais regiões produtoras do país O contrato com o consórcio responsável pela obra Já foi rescindido pela Petrobras A venda da indústria foi autorizada pelo Tribunal de Contas da União Após análise dos documentos relativos ao projeto Um consórcio chinês chegou a demonstrar interesse em adquirir a fábrica Contudo o MPF pede em caráter liminar A retomada imediata do empreendimento Que deveria ser concluído em seis meses Moradores e produtores rurais de Itaú e região Estão pedindo socorro quanto a situação da MS-270 A partir da altura do quilômetro 38 Até a entrada da antiga estação ferroviária Ministro Pestana Passando pelo distrito O asfalto dessa rodovia estadual está tomado de grandes buracos E esfarelando em alguns trechos Com isso E agora com o início da colheita da cana Com a passagem de bitrens carregados A situação só vai piorar Lembrou um ouvinte do Grande FM Rural Moradores de Itaú Que o governo olhe para nós porque a situação é crítica Frisou esse mesmo ouvinte O jeito pessoal vai ser a comunidade de Itaú Por a classe política para trabalhar Já que ela ganha muito bem para isso A Fibra, empresa brasileira líder mundial na produção de celulose de eucalipto Anunciou na segunda-feira a antecipação da conclusão das obras E o início da operação do projeto Horizonte 2 Que constrói a segunda linha de produção de celulose em Três Lagoas Anteriormente previsto para o quarto trimestre de 2017 O início das operações acontecerá já em setembro Com investimentos de 2 bilhões e 300 milhões de dólares O equivalente a 7 bilhões e 700 milhões de reais A Fibra dobrará a capacidade de produção de celulose Atingindo 3 milhões e 250 mil toneladas por ano Na unidade de Três Lagoas Ainda em 2017 Assim que iniciar as atividades O projeto Horizonte 2 Produzirá 30 mil toneladas de celulose Mas a partir de 2020 Estará operando em sua capacidade máxima De 1 milhão e 950 mil toneladas A Fibra tem capacidade produtiva De 5 milhões e 300 mil toneladas anuais de celulose Contando com as unidades industriais Em Aracruz, Espírito Santo Jacareí, São Paulo E Três Lagoas Além de Eunápolis, na Bahia Onde mantém a VeraCell em sociedade Com a história Enzo A celulose produzida pela Fibra É exportada para mais de 40 países A tecnologia é aliada ao produtor rural E pode ser falada em números Nos últimos seis anos Mato Grosso do Sul reduziu em 9% O seu rebanho bovino E aumentou em 21% A produção de carne devido às pesquisas científicas Para apresentar informações sobre tecnologias Foi realizado o 30º Encontro de Tecnologias da Pecuária de Corte No Sindicato Rural de Campo Grande Essa não deu para entender Somente anteontem que o governador Reinaldo Zambuja Em visita a Dourados Deu a ordem para fazer licitação Para a construção da central de abastecimento A SEASA Vamos recordar A prefeitura de Dourados entregou ao governo do estado Em solenidade na 12ª Festa do Peixe A escritura da área onde será construída a SEASA de Dourados Com a escritura em mãos O estado dará início à primeira fase do projeto Até o final do ano E já pretende começar a receber produtos Essa notícia pessoal Foi dada no jornal O Progresso Em março do ano passado O presidente da Agraer Enel Vufeline Também disse à época Que o estado construiria a parte da estrutura Que já seria suficiente Para iniciar o recebimento da produção De hortifrote grangeiro Em 2016 Agora descobriu-se que sequer a licitação Para a implantação da SEASA Foi feita E somente autorizada na segunda-feira Pelo atraso Alegou-se problemas com mudanças Na BR-163 No trevo de Fátima do Sul Pela CCRMS Via E com a promotoria ambiental O IBGE vai contratar mais de 500 pessoas Em Mato Grosso do Sul Para a realização do Censo Agropecuário 2017 O trabalho é temporário E a remuneração pode chegar a R$ 4.000 Em Mato Grosso do Sul Estão previstas vagas para analista censitário Agente censitário Administrativo Analista censitário regional Analista censitário de informática Analista censitário municipal Analista censitário supervisor E recenseador De acordo com o IBGE Serão selecionados cerca de 20 mil contratados temporários Em mais de 4 mil municípios brasileiros A coleta começa em 1º de outubro e a operação Que deve durar cinco meses Vai recensear três estabelecimentos agropecuários por dia em média Serão realizados dois processos seletivos que começam nesse mês Entre as vagas Há cargos para profissionais de nível superior Em 18 diferentes áreas de conhecimento e de nível médio Os números definitivos de vaga serão divulgados nos editais em dois processos seletivos Cuja publicação está prevista para os dias 10 e 24 de abril O fim da isenção do ICMS sobre a carne no estado de São Paulo Pode favorecer, mesmo que indiretamente O mercado de carne em Mato Grosso do Sul Conforme o secretário estadual de Fazenda, Márcio Monteiro O fim da isenção ajudará a equilibrar os dois estados do ponto de vista tributário Essa mudança na tributação do estado de São Paulo Torna, de certa forma, o nosso estado ainda mais competitivo Hoje nós já temos melhor competitividade Não só pela qualidade da carne Como também pela logística Que outros estados não têm Estamos mais próximos do mercado consumidor E agora somando a tudo isso O fato de o estado de São Paulo cobrar o ICMS também O que coloca a nossa carne do ponto de vista tributário mais equilibrada Explicou o secretário O decreto assinado pelo governador Geraldo Alckmin Entrou em vigor no sábado E afeta tanto o comércio varejista Que vai recolher 11% Quanto aos frigoríficos 4% de ICMS A isenção sobre o alimento Ocorria desde setembro de 2009 E o término ocorre em um momento conturbado para o setor Em que se tenta recuperar dos impactos gerados Na imagem da carne após a operação carne fraca Três frigoríficos que vinham sendo auditados pelo Ministério da Agricultura Desde que foi deflagrada a operação carne fraca Foram liberados Uma vez que não foram constatadas irregularidades de natureza econômica Ou de impacto sobre a saúde humana Com isso, o frigorífico Argos Sediado em Ponta Grossa, no Paraná Frigo Santos, em Campo Mago, também no Paraná E o Braia e Companhia, de produção de mel Em União da Vitória, também no Paraná Podem voltar a exportar Assim, de 21 estabelecimentos submetidos à inspeção da força-tarefa Restam 18, sendo 6 interditados com produção interrompida O terminal de açúcar da Copersucar Uma das maiores exportadoras do produto do mundo Registrou um pequeno incêndio na manhã de ontem no Porto de Santos O fogo foi registrado às 7 horas Sendo debelado pelos bombeiros de Santos Um sistema de compressão de ar do terminal foi afetado No momento do incêndio, não havia nenhum navio atracado no terminal Em outubro de 2013 Armazéns da Copersucar, em Santos Foram destruídos por um incêndio E em agosto de 2014 Houve incêndio no terminal de açúcar da COSAM Também em Santos A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União Deflagrou ontem a Operação Rota 26 Com o objetivo de desarticular a organização criminosa Que operava um esquema de desvio de recursos públicos Destinados a obras de implantação e recuperação De estradas vicinais em assentamentos situados em municípios do Tocantins Assentamentos de responsabilidade do INCRA O frigorífico de bovinos do Minerva de Várzea Grande, Mato Grosso Entrou ontem em férias coletivas por um período de 20 dias Segundo a empresa, o motivo é uma parada de rotina Para manutenção de maquinários e instalações A indústria tem capacidade de abate de 1.500 cabeças por dia E de 1.100 cabeças para a desossa A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina Está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural A Dau, Agrocienses, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros Estão ao lado da Casa da Lavoura Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita Casa da Lavoura Soluções de Agricultor para Agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 E em Douradina 3412-1171 O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Central do Ligue 180 oferece apoio para a mulher do campo Central do Ligue 180 oferece apoio para a mulher do campo A violência contra a mulher não tem cor e nem classe social Em qualquer lugar, elas podem ter os seus direitos desrespeitados Por isso, é preciso ter armas eficazes contra esse crime Só no meio rural são 14 milhões de mulheres E um dos principais meios de combate e apoio é a Central de Atendimento 180 No último ano, as denúncias da zona rural aumentaram mais de 127% com relação a 2015 A Central foi criada em 2005 pela Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República Pelo telefone, elas são orientadas sobre direitos e serviços públicos Que estão sob o amparo da Lei Maria da Penha As denúncias serão ainda enviadas para a Segurança Pública e o Ministério Público de cada Estado E a ligação é de graça A coordenadora de Políticas para as Mulheres da SEAD, Solange Moreira Acredita que um trabalho integrado é ainda mais promissor Sabemos o que é feito ainda é pouco perto do que as mulheres enfrentam no dia a dia Mas é um caminho que já está sendo trilhado E vamos continuar trabalhando pelo acesso aos meios que ofereçam cada vez mais oportunidade de desenvolvimento para essas trabalhadoras Este mês, a SEAD lançou a campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos O objetivo é compartilhar experiências e juntar esforços para incentivar o empoderamento feminino no meio rural A campanha vai até novembro De Brasília, Camila Costa Trator tem de várias cores Mas Sol garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comidemáquinas Revendedora John Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Obrigado pela sua companhia E tenha um excelente quarta-feira Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser Sempre lembrando que nos canais da Rádio Grande FM Do Youtube e do Facebook Como vocês estão vendo Vocês podem assistir ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia região